Olá, muito obrigado para a sua audiência. Estamos chegando aqui, trazendo mais informações na TVJE e agora as principais manchetes do Jornal da Economia dessa semana. Homem morre num grave acidente em São Roque, na estrada que liga São Roque até São João Novo. Esteve no local o nosso repórter César Santana, ele que está aqui ao nosso lado, e comenta um pouco mais sobre o assunto. César, você esteve fazendo fotos, a matéria no local. Realmente foi terrível o acidente, né? Muito feio, Carlão, um acidente. Na verdade, aparentemente o carro invadiu a contramão e acabou colidindo frontalmente com o caminhão. A vítima até chegou a ser socorrida pelo resgate, pelo corpo de bombeiros, foi encaminhada, mas morreu no caminho da Santa Casa. O que o motorista do caminhão disse para você? Ele disse que passava pela pista no sentido bairro centro, no momento em que viu o carro vindo na contramão no outro sentido. E ele parou o caminhão no meio da pista, porém o outro carro continuou no mesmo sentido e foi quando ocorreu a colisão. Está aí, lamentavelmente, mais um acidente de carro matando uma pessoa aqui em São Roque. Vamos falar agora também sobre Carnaval 2012. O assunto continua aqui, sempre polêmico, sempre detalhes do Carnaval. Aliás, o carro da Mocidade Independente da Via Guiar foi totalmente queimado nessa semana aqui em São Roque. É o carro que estava na região da Avenida Bandeirantes, aqui no centro de São Roque. Muito bem, a Prefeitura de São Roque quer vender a antiga quadra municipal e com o dinheiro pretende pagar uma desapropriação na região do bairro do Taboão. Então, ônibus da Expresso Regional pede o freio e passageiro se machuca. É mais um detalhe ocorrendo em relação à Expresso Regional. Infelizmente, são muitas as reclamações que chegam até o Jornal da Economia, aqui em nossa redação. Muita gente ligando, mandando e-mails e criticando a forma de atuação da Expresso Regional. Aliás, nós tentamos conversar com a direção da empresa nessa semana para falar do assunto, mas não foi possível, já que não foi encontrado ninguém para falar sobre esse caso. A Prefeitura também começa a entregar os carnês do IPTU. Polícia descobre desmanche de caminhões na cidade de Arassariguama. O posto do PROCON será inaugurado no dia 10 em São Roque. Até que, enfim, o PROCON chegando a São Roque, a Prefeitura acabou fechando essa parceria importante. E no dia 10 de março deste ano, será inaugurado o PROCON em São Roque. E-Tec São Roque contrata professores para cursinho. São essas algumas manchetes que você confere na edição do Jornal da Economia, dessa semana que já começa a circular nesta sexta-feira. E você confere agora um pouco mais da campanha Corrente Solidária, que é realizada pelo GEPASSE de Sorocaba. O GEPASSE atende crianças com câncer. Vamos lá, confira um pouco mais da campanha e colabore você também. Um grande abraço e até breve. O GEPASSE está ainda maior e mais eficiente. Em três anos, os recursos recebidos possibilitaram a ampliação das nossas instalações em mais de 4 mil metros quadrados. Com mais leitos e equipamentos, conseguimos colocar sorrisos no rosto de muitas crianças diariamente. Mas ainda há muito a ser feito. Para concluir essa reforma, ainda precisamos de mais de 2 milhões de reais. E agora, você pode luar pelo telefone. Basta ligar. Seja um associado GEPASSE e ajude a salvar vidas.